Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é de agradecimento e de desejar para vocês um feliz ano novo e agradecer pela companhia de vocês, por essa família que a gente está tornando, né, mais de mil inscritos, mais de nove mil inscritos no canal, quase chegando a dez mil e eu tenho que agradecer a vocês pelo carinho, pela compreensão e desejar a vocês que nesse ano de 2018 vocês possam realizar todos os sonhos de vocês, nunca desista do seu sonho, sempre persista, insista que vai dar certo, uma hora vai dar certo. Então eu quero que vocês, né, sintam o meu agradecimento aí, sintam o meu abraço, o meu beijo, que eu desejo toda a sorte do mundo para todos vocês e que a gente possa continuar esse ano de 2018 fazendo mais crochê, mais juntos, mais unidos e que Deus possa nos abençoar cada dia, pedindo a ele saúde, agradecendo, agradecer a ele muito por tudo que está acontecendo, por tudo que já aconteceu e que esse ano de 2018 a gente possa vir com mais força aí no canal, trazendo mais vídeo para vocês, tá bom? Então é isso, espero que vocês continuem gostando dos vídeos, que vocês continuem aqui comigo, trazendo mais pessoas para fazer crochê, tá bom? Então, feliz 2018 para todos vocês! Fiquem com Deus, tchau, tchau!